Hoje estamos no Paraíso das Pedras, um lugar no interior de Nova Brescia que faz parte de um novo roteiro turístico, Camino de la Felicità. Um recanto acolhido pelos morros de Linha Estefânia espera as famílias para uma experiência encantadora. Tranquilidade, gastronomia italiana, espaço para brincadeiras e atividades ao ar livre, trilhas e piscina atraem os visitantes. É próprio para o descanso, momentos de descontração, um ótimo ambiente familiar para passar o dia, especialmente no verão. Essa propriedade rural virou ponto turístico a partir de comentários de familiares, que consideravam o lugar um paraíso. As pedras, Dona Regina retirou do caminho e as juntou em canteiros, no entorno de flores e até para demarcar as trilhas. Daí surgiu o nome da propriedade. O pessoal que vinha aqui nos visitar sempre dizia mais que paraíso, mais que paraíso. E aí então a gente, como fazia curso de turismo, aí eu resolvi agregar certas coisas aqui para poder receber o pessoal. Porque a gente gosta muito de companhia e tudo, mas acontece que vem, em seguida, vem a pandemia. E aí a gente não, nesse tempo, esteve bem parado, mas mesmo assim ele fazia alguma coisa. Ele fez o play loud para as crianças, ele fez outros ajustes e tudo, né? Graças a Deus, deu tudo certo. E agora a gente entrou no caminho da felicidade, que é o Cristo Protetor, né? Caminhare, Mandiare e Tchacolare. Nós temos um grupo de empreendedores e a gente está fazendo essa rota. O pessoal conhecer a rota nossa, né? Que é o caminho da felicidade. Então a gente está bem empolgado, a gente está querendo receber as pessoas, né? Tem gastronomia, tem pousada, tem N coisas, né? Tem vinho, tem cantina. E isso aí que a gente está querendo ofertar para o pessoal que vem, né? Nada aqui se joga fora. O paraíso das pedras ainda conta com um amplo espaço para eventos e dinâmicas de grupo, além de acomodações para as famílias, tudo por meio de agendamentos. A comida típica da colônia, massas, polenta, carne, saladas e a sobremesa de sagu e creme marcam presença nas mesas. A partir de dezembro, o local vai integrar o roteiro turístico Camine della Felicità, Vivere, Mandiare e Tchacolare, ou seja, o caminho da felicidade, para viver, comer e conversar. A gente conta com a presença das pessoas que venham conhecer o Paraíso das Pedras, que para nós vai ser um prazer em recebê-los, né? E ficamos muito felizes. Gostou desse episódio do Agora Por Aí? Em nosso portal de notícias tem mais destinos para você conhecer. Compartilhe com seus amigos.